oi gente tudo bem hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês um livro que eu gosto muito é de um autor hondurenho o augusto monterrosso ele morreu em 2003 e a cosac naif lançou agora esse livro que é muito lindo assim uma edição muito muito bonita toda colorida assim muito lindo eu conheci o augusto monterrosso quando alguns anos atrás eu me apaixonei pela obra de uma artista a lillian porter e eu estava pesquisando mais sobre micro narrativas é essa história de começar a escrever no twitter histórias curtas estava pesquisando sobre histórias curtas em um catálogo da artista eu encontrei uma um micro conto desse autor então é desde então eu fico tentando buscar mais e mais coisas dele não é muito publicado mas eu tô muito feliz que essa edição foi lançada o augusto monterrosso trabalha em cima da ideia de fábula assim então são vários micro contos desse livro é ovelha negra e outras fábulas é vários micro contos que falam que contam a história de objetos e animais assim são objetos e animais que falam e se relacionam e tal e um dos contos que eu acho mais assim icônico e que explica bem assim a maneira do augusto monterrosso pensar é um conto que está aqui dentro que chama o macaco que queria ser escritor satírico então é isso é assim são sátiras sobre a sociedade e o augusto monterrosso é extremamente envenenado assim então é assim inverte muito a lógica das coisas de um jeito muito 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 legal assim muito muito rico o burro ea flauta jogada no campo estava faz tempo uma flauta que já ninguém tocava até que um dia um burro que passeava por ali sobrou forte nela fazendo a produzir o som mais doce de sua vida quer dizer da vida do burro e da flauta incapazes de compreender o que tinha acontecido pois a racionalidade não era o forte deles e ambos acreditavam na racionalidade separaram-se rapidamente envergonhados do melhor que um e outro tinham feito durante toda a sua triste existência o monterrosso ele vai muito além ele extrapola os limites da fábula as fábulas como vocês sabem são histórias morais e ele vai muito além disso assim ele dá um nó na cabeça do leitor então espero que vocês gostem desse autor é vão atrás dele vale muito muito a pena mesmo e tem muitos textos dele na internet inclusive eu acho que deve ter um arquivo por aí eu acho que há muito tempo atrás eu consegui é baixar um arquivo inteiro desse livro em pdf mas em espanhol né então meu vão atrás porque vale muito a pena vocês vão gostar muito tenho certeza ea gente se vê no próximo vídeo tchau tchau